Música Fala rapaziada do portal de gameplay Tô quase morrendo Estamos aqui juntos para o Quarto gameplay de Watch Dogs do canal Continuando com a campanha Pessoal, contem quantas dias o meu irmão Não tossiu durante os vídeos de Watch Dogs Só porque o carro estava inteirinho Só porque era o primeiro carro que eu não tinha estragado Não, ele está inteiro ainda, eu estraguei ainda Ainda Eu estou fazendo ainda Vamo lá Ah, enquanto tu estiver com aquele bom menino Ele está tão louco, como disse no outro vídeo Tu não... Essa reputação vai... Eu sou reconhecido, eu sou vigilante Que? Sou vigilante Sou vigilante com o porno da boca Sem o porno da boca também é um vigilante porcaria nenhuma Eu acho que eu passei do lugar Você viu? Sem o porno da boca também é um vigilante Isso que é mais legal Qual é o vigilante? Você tem condição de um vigilante bom ou um vigilante ruim? Sim Você vai tirar? Quebrar para a cara Para abrir a boca de novo Meu... Fui um ferido Eu estou acabando com a minha reputação Tu acha? Essa é a minha opinião, sabe? Eu quero ir até ligamento toda a porta, sabe? Isso que ele fez de gol, sistema de rápido Tem que botar a roda em tudo no... Ufa merda Fizendo a baliza 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 Nunca tu vai ver um carro tão bem estacionado Nossa, sério? Fizendo a baliza Fizendo a baliza Ali o tio subiu em cima do cordão, ó Eu não subi em cima do cordão Ha! Se o CTOS vai dobrar a cembrança Fizendo a baliza É melhor eu dobrar minhas armas Hohoho! Vou comprar toda uma loja de armas Katana Caralho Eu estou sem acesso Eu tenho que desbloquear a central da CTOS Eu tenho que comprar menos? Eu posso fazer com você Devido de assalto 416 Bem-vindo Eu prometo comprar um sacão aí Deixa eu marcar tanto Durante as últimas semanas Os centros do CTOS em Chicago Tem aumentado sua segurança Devido a diversos ataques Do grupo de hackers ativistas DeadSec Quando questionada Sobre as mudanças na segurança A representante da Bloom Charlotte Gardner Foi decisiva A segurança de Chicago É fundamental Com isso contratamos Seguranças para cada centro De controle do CTOS Esses pacificadores habilidosos Treinaram nas regiões Mais perigosas do mundo Na verdade, senhorita Gardner Esses pacificadores Que a senhora se refere São mercenários militares Um dos deles Com antecedentes criminais Não é verdade? Eles cumpriram Tempo de serviço no exército Será que deveríamos Inventar os nossos soldados Por defenderem o nosso país? Tempo de serviço no exército E a reputação abaixou mais a rede Nossa rede do CTOS está protegida A reputação estava boa 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 Calou E essa foi a representante da Bloom Charlotte Gardner Sobre a segurança do CTOS E... Espera Espera Então quase Vou pegar meu carro Que eu fiz a baliza perfeita E aí tu vai e tu vem roubar teu carro Deve ficar chateado pra caralho Olha só Só batida a música E aí tu tá dirigindo Não é animal Não é animal Eu tô aqui é uma coisa Eu tô aqui é uma coisa Eu vou tentar abrir o mapa Vamos lá Vamos lá Eu tô com... Ah, 4 minutos de jogo Eu vou dirigir direitinho Eu gostei do carro Não quero estragar o carro Que nem se eu vi todos os outros É, tu tá dirigindo direitinho E de repente Que o carro de polícia Que é pra esse tipo Faz seu carro pra trás Não sabe? É Vem pouquinho Vem pouquinho As musiquinha do jogo são boas até Ou não pergunta o que é que eu fiz O carro da tua irmã É isso Não, aquele carro não existe mais O cara parou na minha frente Dá puta Ô Amanda É Essa mulher E aí Eu não quero fazer moça Não quero maçã Escuta música, olha só Não quero maçã 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 É É Eu tô aqui E eu tô aqui É Pra maçã Eu tô aqui É inscrição em inglês. Sou um espeque. Mano, tua reputação acabou de abaixar mais ainda. Eu sei, mas a reputação tá abaixando pra caramba. Sim, quem derrubou a loja? Esse carro vale a merda. Eu tenho tanta raiva quando eu faço o bagulho direitinho. Não funciona. Uou, olha que carro mais tri, velho. Agora uma coisa eu vou dizer, nos carros, eles cabem de char. Continuem contando quando eu venho de vocês durante o vídeo. Eu não quero morrer. Manda bala. Só preciso de um bom tiro. Eu não quero morrer. Ombro não sei. Ombro não sei, mas eu não estou conseguindo. Agora eu estou conseguindo uma massa. Beleza, agora estou na câmera. Preciso de outra câmera Para Porra Ele é muito lindo, velho De volta às minhas vitórias É isso aqui, velho Caralho, velho Caralho, velho Você não pode chegar Não Você escolhe o lado Não vai a gente tomar um estrape de novo O equipamento vai explodir Então É pra não te ouvir Tipo assim, é um hacker Eu acho que é um hacker Ele modifica no código fonte as coisas Tipo, não Só clica com os outros já Eu só me foda nessa porra Eu posso falar com qualquer um Essa é minha especialidade É isso que acontece Foda-se Foda-se Meu Deus O deserto será Não Ninguém pode me negar Ninguém pode me negar Ninguém pode me negar Acabó Não sou verdade Legendes por mim, ninguém pode me negar Põe Ah Ah, comecei a atirar sem... já Meu guarda de prisão Não, mas só é ele, ninguém vai te ver, tu viu? Ah O peido, o horreiro Cadê o mundo? Ah O história que eles falam de... Ah, quando os caras tiverem chegando perto eles são... Vaponizados Celulado, 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 celulado A pessoa chata Ele foi atingido É malu o 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